O que essa música te lembra? Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho Alguém no nível Só acham amor incompatível Oi, balde, desculpe a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a rava Tava no auge, hein? Eu fui um trouxa A gente sabe Nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde, desculpe a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava aí Eu fui um trouxa A gente sabe Nunca foi falta de amor Foi falta de maturidade Falta pra te buscar Ainda não é tarde Tchau Amém.